A gente acabou de sair da aula de modelo e agora a gente está esperando o horário, dez minutos e zoia, né? Para poder começar a aula de canto e voz aqui no teatro. A gente voltou para o teatro, a gente estava lá na época. Eu gostaria de chamar ele, Marcelo Bofa. Uma salva de fotos. Pessoal, bom dia. Bom dia ainda, né? Bom dia. Meu nome é Marcelo Bofa. Eu sou do programa Máquina da Fã. Ensaiar é uma das coisas mais bacanas da vida, porque quanto mais a gente ensaia, mais a gente ganha segurança sobre aquilo que vai ser apresentado. Quem se inscreveu lá no post do Youtubers? Oi, gente. Tudo bem? Então, estamos começando o terceiro dia de vento. Estou abrindo aqui a porta e vou descer agora para tomar café. Já está aberto, minha mãe saiu. Cabeça. E de lá eu vou estar... Ai, foi boa a luz. Ótimo. E logo quando eu chegar, eu vou ter que entrar na fila para a competição de ator, de atriz e tal. Hoje é o grande dia que eu vou atuar. E agora eu vou lá tomar café. Tenho que me alimentar para não chegar atrasada. Tchau, gente. Oi, espelho bom aqui. Vamos lá. Cara, olha só esse espelho. Dá para ver tudo. Maravilhoso. Vou ver seu filme um pouquinho a café da manhã para vocês, porque outro dia eu fiquei com um pouquinho de vergonha de gravar, mas hoje eu vou gravar. No primeiro dia eu comi bastante coisa. Hoje e ontem que eu vou dar uma corrida. Tchau, tchau. E aí? Agora eles estão aguardando para o teste de audição. Vamos ver se eu vejo a Laura aqui. Achei. Tá, tchau. Tá, tchau. Levanta o prato. Levanta. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?